TV Câmara informa Marília recebeu a visita de oficiais da Força Aérea Brasileira. O tenente oficial Brigadeiro Paulo João Cury, comandante do Comando-Geral de Apoio, esteve na cidade acompanhado do Brigadeiro Frederico Moretti, diretor do Centro Logístico da Aeronáutica e engenheiros da Força Aérea. Os oficiais foram recepcionados pelo prefeito Daniel Alonso, vereador José Carlos Albuquerque, autoridades municipais e o presidente da H8ALS, grupo canadense que fabrica componentes para aviação. Marília possui uma unidade da indústria na Avenida Castro Alves. A intenção realmente é prestigiar a iniciativa do nosso grupo canadense, de investir no Brasil, de trazer um pouco do nosso conhecimento, tecnologia, a maneira canadense de trabalhar, essa seriedade, a clareza. E juntar com a criatividade e a paixão do brasileiro. Aí eu acho que é uma fórmula muito boa para podermos desenvolver peças nacionais. Os oficiais da Aeronáutica vieram à cidade conhecer a indústria e vistoriar a fabricação para fazer a certificação das peças. A ideia do grupo é firmar parceria com a Força Aérea Brasileira para que as peças das aeronaves sejam produzidas nacionalmente. Nacionalizando o problema de demora da entrega de peças, da importação das peças. Começa então a ficar um pouco melhor aqui no Brasil. A certificação vai possibilitar que as peças produzidas em Marília sejam vendidas no Brasil e no exterior. Nós já temos muita coisa da aviação produzida no Brasil, mas quanto mais nós conseguimos aumentar, melhorar o capital nacional para a aviação é importantíssimo. Não só na área de fabricação, como na área de reparo também. Nós viemos aqui não só para olhar essa parte de fabricação não. Tem uma ideia de fazer uma parte de reparo de itens hidráulicos na empresa. O aumento da produção, que começa assim que a certificação for concluída, vai gerar mais investimentos para a cidade e novas oportunidades de emprego. Em tempos que estamos aí com o nosso parque tecnológico já previamente credenciado, para nós é uma grande e importante notícia. Primeiro, por estar recebendo em Marília uma empresa canadense, que é a H8ALS, e através dessa empresa, que já é uma realidade da nossa cidade, e que existe aí já uma intenção real de grandes aportes, grandes investimentos. Os oficiais da aeronáutica foram homenageados pela Prefeitura e pela Câmara, com os títulos de hóspede oficial do município e visitante ilustre. Em atendimento à solicitação do diretor José Carlos Albuquerque, considera visitante ilustre no município de Marília, no dia 11 de janeiro de 2018, de acordo com o ato da mesa do número 5 de 2018, do tenente-brigadeiro do maior Paulo Juntos. Paulo. Hoje nós estamos recebendo o alto comando da aeronáutica aqui na cidade de Marília, para uma inspeção, para uma visita à empresa que está se instalando aqui na nossa cidade. Marília realmente recebe os nossos comandantes da Força Aérea aqui de braços abertos, parabeniza aí o grupo canadense H8 pela iniciativa, por escolher a nossa cidade. Ele mesmo confessou que já era de Marília, saiu, foi para o Canadá, que está retornando para a nossa cidade, para escolher a nossa cidade para instalar aqui a sua indústria de fabricação de componentes para aviação. Então, Marília realmente está no caminho certo, o nosso parque tecnológico para o desenvolvimento, criação e geração de emprego. TV Câmara Informa TV Câmara Informa TV Câmara Informa